Vem comigo, olha só esse caso aqui. Tem hora que você fala assim, tem hora que a ficção e a vida real se confundem. Tem hora que você não sabe se é verdade, se é mentira, se é brincadeira. O pessoal tá achando que tá no videogame, Lelico. Você acredita nisso? Um homem de 56 anos foi preso ontem após furtar uma viatura da polícia militar. Vou até ler de novo pra você prestar atenção. O homem foi preso por quê? Porque ele tentou furtar. Furtar o quê, Lelico? Uma viatura da polícia. Isso em um posto de gasolina lá em Leopoldina. As imagens agora, na tela do Alerta. As imagens mostram um homem de branco se aproximando da viatura da polícia militar no posto de gasolina. Ele para, conversa com o frentista e logo depois entra dentro do carro. Antes de dar partida na viatura, o frentista novamente conversa com o suspeito. Ele liga o carro e foge, tudo feito tranquilamente. Esse caso aconteceu nessa quarta-feira, no início da tarde, em Leopoldina, zona da Mata Mineira. De acordo com a polícia militar, a viatura estava sendo lavada no posto de gasolina. O suspeito fingiu ser motorista da polícia, enganou o frentista e fugiu pela BR-116. A polícia usou o helicóptero para recuperar o carro. O suspeito tirou os adesivos com inscritos da polícia militar para chamar menos atenção durante a fuga. O suspeito foi encontrado em Recreio, aproximadamente 35 quilômetros de Leopoldina. O homem foi preso em flagrante. Antes de ir para a delegacia, foi encaminhado ao hospital sob suspeita de surto psicológico. Tem artista para tudo. Foi na cara limpa. Você poderia pegar a chave da viatura? Eu sou motorista da polícia militar. Eu preciso levar essa viatura. Pegou as chaves, saiu na cara de pau, tranquilamente. É a viatura da polícia militar. É uma viatura da polícia militar. O cara está achando que está onde? Está achando que está no GTA? Está achando que é o quê? Videogame isso aí? Quem gosta de videogame, quem conhece, sabe que tem um joguinho. Vamos colocar as imagens do joguinho para você acompanhar aí? O camarada ativou as cinco estrelas do GTA. Perseguição máxima da polícia militar envolvendo o Pegasus. Olha isso aí. É artista, gente. Eu falo para vocês. Só pode ser artista. Você vê que pega a viatura, sai tranquilamente. Vai de boa, tranquilo ali. Olha, ativando aí as cinco estrelas. Aí tem que ter o quê? Tem que ter macetinho. Quem conhece o videogame aí fazia o macetinho para tentar liberar menos polícia. Você vai fazendo o macete para abaixar o nível de cinco estrelas para quatro, para três, até passar despercebido. Nesse caso, não teve macete, não teve jeito. A polícia militar ali conseguiu interceptar o camarada. Deu três horas de trabalho, hein? O artista ainda tira o adesivo da polícia militar para favorecer a busca, para dificultar ali a identificação. Então, está aí a informação que estava em surto psicótico. E isso aí vai ser investigado, claro. Mas que é uma situação inusitada é. No GTA, sim, né? Se você não conhece o videogame, vou te contar. No GTA, você tem ali a possibilidade de você ser um personagem e você estar em uma cidade. E você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Inclusive, pegar um carro da polícia militar, um carro que você tiver... A pessoa está passando de carro, de moto, aí no joguinho você consegue pegar. É brincadeira, o cara está achando que está no GTA, Lili. Pensa numa coisa dessa. Parece brincadeira isso em Minas Gerais, em Leopoldina, o artista levando aí a viatura da polícia militar. Tem, tem artista para tudo. É isso aí. Tem, tem artista.